Esse motorista de táxi ficou feliz ao ver as máquinas e funcionários da prefeitura refazendo a sinalização. A hora que eu vi o caminhão eu já agradeci, porque eu moro na região e aqui é um problema sério isso aí. A sinalização aqui no Jardim Petrópolis começou por este cruzamento que é na rua Andrômeda com a rua Neto. Foi aqui justamente que aconteceu aquele acidente da van escolar. E segundo o motorista do caminhão, a batida foi justamente porque ele não teria conseguido enxergar o sinal de pare. Nove pessoas, incluindo sete crianças, foram levadas para o hospital, felizmente sem machucados graves. O secretário de trânsito explica que a sinalização tem pouca durabilidade se o asfalto for antigo. Por isso, o trabalho tem que ser sempre refeito. É aproximadamente 2 milhões de metros quadrados de sinalização horizontal que existe. Como eu já disse, nós já fizemos aí um terço disso, mas nós pretendemos trabalhar esse ano com uma licitação agora, buscando uma empresa para terceirizar parte desse serviço, porque é humanamente impossível a SMT realmente executar isso a tempo. O trabalho vai ser feito de acordo com o movimento de veículos e pedestres em cada região. Normalmente, onde se circula, tem a linha de ônibus, tem um maior fluxo de veículos. São vias que têm um fluxo mais pesado e até de veículos, não só de veículos, como de pedestres também. Então, a prioridade se estabelece por esses critérios.